Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, como prometido, como o removedor de esmalte da Macrylan funciona, tá? Eu passei esses esmaltes aqui mais escuros, um preto, um vermelho e aqueles com glitter, que são um dos mais difíceis de retirar, tá? E eu vou estar mostrando para vocês agora como que realmente eles funcionam e funcionam bem. Então eu vou estar tirando aqui junto com vocês, para vocês verem. Gente, esmalte vermelho para tirar com algodão faz uma bagunça, mas muita bagunça. Você gasta muito esmalte, você tenta tirar o cantinho, não sai. Então eu vou estar mostrando para vocês que esse produto eu amei, não vou ficar sem, vou economizar em algodão, acetona, acetona removedor, que eu comprei até um vidro daqueles... Esse é de maçã verde, morango e brubléu. Comprei aquele que fala que tem óleo de argã, que é um amarelo e tal. Sabe, o negócio é bom, mas a hora que eu comprei isso aqui, que eu vi na loja dos xinglings lá, e eu tinha visto, eu falei, ah gente, vou levar para experimentar. Eu paguei R$3,00 neles e eu falei, gente, vou levar para experimentar e se for bom, né, é uma coisa que compensa e depois o potinho você pode aproveitar, tá? Eles são fininhos assim, ó, bem fino, tá vendo? E são cheirosos e, gente, como eu já tinha falado, ele parece um óleo, mas ele não é um óleo, mas ao mesmo tempo que você tira, ele vai hidratando as suas cutículas, tá? Então eu vou pegar o preto aqui, vou pegar, tem que esfregar, claro, né? Mas olha aqui, só de eu estar... nem esfreguei direito, já está saindo, tá? Então aqui, ó, estou tirando junto com vocês, ó. Eu não fiz cutícula, eu passei por cima, tá? Então assim, é muito, muito bom. E aqui, ó, não sei se vocês vão perceber, vem que está dando um brilhozinho na unha, sabe? Então assim, ele vai hidratando, eu achei assim, muito, muito bom. Aquele que a gente gira, né, que põe o dedo dentro do potinho, vai girando, eu achei interessante, sabe? Mas, é... Bom, é uma outra facilidade, né? Eu sei porque lá eu acho que é só acetone ou não tem, mas eu vi vídeos de blogueiros usando, tá? A gente, olha só, tira super, tá? Tira muito, muito, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem mais nada. E a minha cutícula, por não ter sido tirada, dificulta um pouco, mas olha só, tirou tudo. E eu nem precisei ficar pegando palitinho, surrando, né? Que a gente fica ali no cantinho, tirando, ainda mais quando tá com cutícula, ó. Ele fica assim. Ainda dá pra aproveitar pro próximo, pra tirar o excesso do próximo. Olha aqui, ó, vou tirar o vermelho. Ó. Eu nem tô esfregando direito, tá, gente? Nem tô esfregando direito, de verdade. Você vai passando, porque o algodão você faz assim, né? Esse aqui não, você vai passando, ele vai deslizando na sua unha. Gente, tô ganhando nada da Macrilam pra tá fazendo essa propaganda de graça pra eles. Mas é que, quando o produto é bom, eu acho que vale a pena compartilhar, sabe? Ó, aqui ainda ficou um pouquinho, nas cutículas, mas é porque eu tô aproveitando do preto. Um, um, apenas. Vou tirar o excesso desse outro, ó. Esse aqui é aqueles com glitter, ó. Olha só como é que já vai tirando. Olha só, tá? Esse aqui a gente esfrega mais um pouquinho, mas nem é tanto, olha aqui, ó. Porque, gente, quando o negócio é bom, meu canal é pra isso, é pra gente compartilhar as coisas, tá? Ó, nem tô fazendo muito esforço, olha aqui, tá? Isso com um. Quantos algodões eu teria gastado, né? Pra poder tirar só o vermelho e ter feito aquela bagunça que a gente sabe que faz, ó. Com um, tá? Vou pegar outra, uma outra, tá? Só pra retirar o excesso aqui dos cantinhos, ó. Eu mesma com a minha própria unha, ó, ó lá, eu já vou só encostando os cantinhos. E, gente, olha o brilho que fica na outra unha que eu já tirei. Ainda fica, porque fica hidratando, hidratando as minhas unhas, tá? As minhas cutículas. Então, aqui, ó, tira super bem, gente. Eu apaixonei com isso aqui. E olha que eu nunca tinha visto ou ouvido alguém falar desses produtos, tá? E pra mim foi, assim, uma maravilha. Olha aqui, ó, o vermelho. Ó. Tá? Aqui, nesse cantinho aqui, minha unha quebrou, aí eu fiz aquela técnica, né? Tipo um papelzinho, por isso que ela tá mais em alto relevo, tá? É... Gente, tira super, vale muito a pena. É uma super dica, tá? Não reparem, porque eu tô com a mesma maquiagem do outro vídeo mesmo, que eu aproveitei a ocasião, né? Porque como eu sou professora, né? Todo ano a gente tem que sair correndo atrás de escola. Acho que eu vou até fazer um vlog. Dia de designação de uma professora. Pra vocês verem o quanto que é difícil. Então, eu não tô tendo muito tempo de ficar gravando, tá? Aqui, ó, tô tirando de cinza. O cinza eu nem esfreguei mais nada, ó. Já saiu tudo, gente. Tudo, 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 tudo. E olha o brilhinho que dá em cima das unhas e vai hidratando. E tipo assim, não fica com textura de óleo, não, tá? Não fica, não. É... E fica perfumado demais, gente. Fica muito, fica top de linha. Viu? Esse trem aqui compensa comprar, porque é muito bom. E, gente, vem 35 lencinhos. Olha aqui. Olha isso. Olha a quantidade, ó. Não seca rápido, tá? Porque tem produto que perde rápido, porque realmente, assim, evapora muito rápido, tá? Gente, olha só. Nenhuma bagunça. Nata de algodão espalhado e vários algodões. Esse eu tiro o excesso de tudo. E esse aqui, ó, pra você, ainda dá pra aproveitar se fosse tirar de todos, né? Mas é um teste que eu tô mostrando. Olha só. Não é nada. As unhas. Não tem mais nada, gente. Ó. Mais nada. E as minhas cutículas ficam hidratadas. E fora o cheirinho. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um produto bom. Eu vim compartilhar, porque eu falei... Eu comprei pra experimentar. Eu já tinha experimentado antes. Eu falei, gente, que fantástico. E eu escolhi cores difíceis de serem retiradas, que é o preto, os metálicos, né? Que vem com glitter, né? E o vermelho. Não sei se eu já falei vermelho. Vermelho, preto e os metálicos com glitter. Glitter, então, a gente tem que ficar esfregando, praticamente, fazer aquela técnica de deixar o dedo de molho, né? Pra depois tirar o excesso. E com esses lencinhos, você não precisa disso. Esses eu achei aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, nas lojas espalhadas xinguilins, tá? Todas elas têm. Mas, se na cidade de vocês, vocês não encontrarem, dê uma olhada em algum site que eu não sei se tem. Mas, se vocês acharem, gente, compensa. O negócio é bom e barato, tá? Então, gente, foi isso. Beijo pra vocês, bonitas e bonitos. Até o próximo vídeo. Tchau!